E aí pessoal, tudo bom? Bom, aqui eu vou tentar dar uma dica para as pessoas que trabalham com esses aplicativos e espero que vocês gostem, mas saibam que a dica que eu vou dar não significa que você vai ter o mesmo resultado, não significa que vai funcionar para você, né? Porque eu acredito que a dica que eu vou dar com certeza vai ajudar muito, mas pensa comigo, se todo conhecimento que é passado para uma outra pessoa ajudasse ela a ter o mesmo resultado do que a categoria, digamos assim, todo mundo iria ganhar um salário igual, né? Por exemplo, se você está estudando para medicina ou você está estudando para se formar em direito, todo mundo iria ganhar igual, né? Só que, por exemplo, o Ivo Pitangui, um excelente cirurgião, ele está acima da média. Não significa que todo mundo que estudou na mesma faculdade que ele, que era da mesma sala, ganha o mesmo salário que ele. O conhecimento está ali, mas cabe a cada um aprimorar, aperfeiçoar, aprofundar. A pessoa tem sorte, às vezes, né? Então, são vários fatores, né? O conhecimento não significa que ele vai te dar o mesmo salário de uma pessoa. Então, você tem advogado, médico, outras profissões, pessoas ganhando X, né? Pessoas ganhando ali na média e pessoas ganhando até abaixo da média, né? E não foi o conhecimento que foi diferenciado, digamos assim, não. Então, foi só um resumo. Mas, com certeza, o conhecimento que você recebe te ajuda a melhorar o seu ganho na tua vida, né? Você vai se formar como advogado, como médico, você vai ganhar mais do que você estaria fazendo antes, né? Vamos dar exemplo, você está trabalhando em uma loja, né? Então, você vai conseguir ganhar mais, né? O conhecimento te abre mais portas, né? Mais possibilidades de você conseguir ter mais sucesso. Bom, os aplicativos que eu trabalho aqui. Eu trabalho, não estou falando uma ordem de preferência, não, tá? Até porque, hoje em dia, eu não tenho preferência por um aplicativo. Eu trabalho com Uber, eu trabalho com Lyft, eu trabalho com Amazon, eu trabalho com DoorDash, Postmate, com Roadie, eu trabalho com Dispatch e eu trabalho também com Dexker. Caraca, falei até errado o nome do negócio. Dexker, sei lá, pronunciei errado. Esse coelhinho aí, safado aí. Esse coelhinho aqui é legal porque, dependendo do que você sabe fazer, ali tem várias opções. Ajudar a montar, como se fala, ajudar a montar móveis da IKEA, você tem ajudar a fazer mudança, entendeu? Então, tem muita coisa nesse aplicativo aqui, muito legal. Só que, o que eu faço? Hoje em dia, antigamente, eu tinha uma preferência de um aplicativo, trabalhar com um aplicativo. Isso é muito ruim, igual eu vejo hoje em dia muitos Outubos, né? Eles ficam travados em fazer só delivery de comida. E, assim, se tá funcionando pra eles, legal, né? Mas só que você pode fazer mais, na minha opinião, com outros aplicativos. Por que que acontece? Se você vai ter um momento de pico, você tem um momento médio e um momento de baixa, né? Então, se você conseguir utilizar todos os aplicativos pra sempre estar ali trabalhando nos horários, no momento de pico, você consegue ter um resultado melhor, né? Pelo menos eu consigo ter um resultado melhor. E vou mostrar aqui um pouco. E outra coisa, outro detalhe que eu tava vendo aqui. Cada pessoa, ele vai ter um bônus, vai ter, né? Um aplicativo vai dar uma oferta. Por exemplo, hoje mesmo, se eu trabalhar, começar a trabalhar às 6 horas da tarde, e se eu fizer 3 corridas no Lyft, ele vai me pagar... Vou botar aqui, ó. Ele vai me pagar 15 dólares, entendeu? A mais. Às 7 horas da manhã, vai me pagar 15 dólares também pra cada 3 corridas, né? Então, isso é interessante. Você consegue fazer mais dinheiro, né? Porque você já tem garantido 5 dólares por corrida, né? Então, se você fizer uma corrida de 10, ela sai por 15 e assim por diante, né? Mais a gorjeta, né? Então, isso é bem interessante. Outro detalhe, o Amazon, às vezes vamos supor, ó. Oferta do Amazon, que tem aí, ó. Pra... Pra semana que vem. Tem até pra hoje, né? Então, tem horários aqui, que por exemplo, eu gosto de pegar sempre o Prime e gosto de pegar o Whole Foods, né? Porque ele dá a gorjeta. Então, aqui você tem de 2 horas, podendo ganhar 52 dólares. Então, você vai conseguir fazer aí 26 dólares a hora. Você tem horário de pico, pelo menos, vamos supor. Você tem que aprender na sua cidade qual é o melhor horário pra cada aplicativo. Aí, você conseguir trabalhar. Por exemplo, ó. Eu tava trabalhando no Lyft. Me oferecendo aqui, ó. 26 dólares, né? Pra pegar a corrida. Isso aqui foi 21 dólares. Essa daqui, ó. 16 dólares. Né? 24 dólares. Ganhei 3 dólares de gorjeta lá em cima. É... É... Só pra você ter uma ideia. Aqui, ó. Trabalhando, né? Pegando pessoas. É... Nessas corridas aqui. É... Ganhei gorjeta de 9 dólares. Ganhei gorjeta de 10 dólares. De 5 dólares. Só de gorjeta aqui, eu tenho 19... 24 dólares. Mas o surge que eu tive, que teve aqui de 13, de 5, né? Então, tem corridas aqui que foi 30 dólares, né? Que você faz em menos de uma hora. Mas... O que que acontece? Você também, né? O diferencial. Você tá conversando com uma pessoa, com um passageiro. Aí ela gosta de você. Aí ela te dá uma gorjeta boa. Né? Por exemplo. Eu, no Uber, eu tenho quase 5 mil corridas. Eu sou 5 estrelas. Entendeu? Então, vamos dizer assim. Coloca uma média de 3 pessoas por corrida. Significa que 15 mil pessoas saíram satisfeitas. E isso a empresa vê o seu desempenho, né? E acaba te oferecendo promoções. Promoções exclusivas. Às vezes o meu amigo tem uma promoção que eu não tenho. Às vezes eu tenho uma promoção que ele não tem. Entendeu? Então você trabalhar com as promoções também é importante. Essa corrida aqui foi 39 dólares. Né? Essa outra aqui, ó. 27 dólares. Então, é interessante você trabalhar. Ó. Essa semana no Lyft. Eu fiz... São 12 horas. Seiscentos e oitenta e oitenta e quatro dólares. Só no Lyft. Né? Então foi... Você coloca aí. Divide 24 corridas, né? Em 12 horas. Nem sei quanto isso daqui vai dar por hora. Deixa eu ver aqui. São seiscentos e oitenta e oitenta e nove, né? Seiscentos e oitenta e nove, dividido por 12. Foram cinquenta e sete dólares a meia hora, né? Então, tudo vai depender, gente, da forma que você trabalha, né? Você pode fazer um bom dinheiro ou você pode ficar travado, né? Com a sua mente travada ali, pensando em fazer só um aplicativo ou trabalhando só de uma forma, né? Às vezes eu vejo pessoas querendo trabalhar só no Instacard. Ah, porque é bom. Mas tem dia que é bom, tem dia que é ruim. Então eu sempre tento fazer o meu dia ser bom, independente do aplicativo que eu esteja trabalhando. Com Uber, com Lyft, com Amazon, entendeu? Ou com os outros aplicativos que eu já falei. E eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. É ver o horário, né? Por exemplo, se você trabalha em Orlando, né? Você tem o horário da saída dos parques. Você tem o horário das pessoas indo para os parques. Você vai ter o horário ali do Amazon. Ver o horário que, durante o seu dia, que está ruim, você coloca um Amazon. E a sua hora pode se tornar pelo menos 26 dólares. Você tem os outros aplicativos, né? De entrega. Então, abra a sua mente para você poder conseguir fazer a sua hora ser uma hora boa, né? Porque não adianta você fazer da sua hora de, sei lá, 10 dólares. Um dia, ou durante o dia, você vai conseguir fazer 20 ou 30. Mas, no total, ela foi uma hora ruim, entendeu? Por exemplo, essa semana, igual eu te mostrei aqui, no Lyft está 57 dólares. Só no Lyft foi 57 dólares a minha hora, né? Foi uma hora aí de, sei lá, de advogado, né? Tem o Uber também, que eu fiz aqui. Tem o DoorDash, entendeu? Então, não vou ficar falando aqui o meu ganho e tal, né? Mas, com certeza, a minha hora fica muito boa, entendeu? Fazendo isso. Então, eu acho que essa é a dica. Espero que eu possa ter ajudado, né? Ter falado aqui em alguns aplicativos para vocês usarem. E faça isso. Faça isso para a sua hora ficar valendo mais, né? E não ficar somente preso a uma empresa e você, no final da semana, não fazer muito dinheiro. O que importa é você fazer a sua hora valer mais. E os dias de trabalho. Por exemplo, agora é Páscoa, eu trabalhei de manhã. Vou parar agora. Vou pegar ali um Outback para bater o rango. E mais tarde eu vou rodar, entendeu? Vou trabalhar também. Porque é um dia bom. É um dia que eu posso fazer mais do que um dia normal. Então, eu faço, né? Aí, cabe a cada um, né? Você ter o seu horário também de trabalho. Cabe a cada pessoa, né? Mas, espero que a galera aí tenha gostado. E até o próximo vídeo. Um abraço.